Na Avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana, a caminhada do folclore mostra a alma lúdica do povo baiano. Grupos folclóricos de vários municípios apresentam o passado eternizado na memória, manifestando-se numa explosão de cores, ritmos, danças e emoções. Décima segunda caminhada do folclore de Feira de Santana, no dia 21 de agosto, a partir das 8 horas. A cultura e a arte da Bahia lado a lado com o povo. Legenda por Sônia Ruberti